Olá! Bom, hoje eu tô fazendo a pílula de leveza excepcionalmente no meu perfil do Facebook, ao invés de fazer na minha fanpage, como eu sempre faço. E é a primeira vez e vou tentar não repetir, porque é lá que os vídeos se concentram. Mas hoje o assunto é sobre resiliência e gratidão. E eu decidi fazer no meu perfil, porque somando as pessoas que eu tenho no meu perfil e as que me seguem nele, e fazendo a conta entre quem tá na minha fanpage, tem muito mais gente ainda no meu perfil. E essa mensagem é muito importante. Nos últimos dias, um vídeo que eu fiz pro projeto Estelar, que é um projeto lindo, que promove conexão entre mulheres inspiradoras, e que é conduzido, cuidado e criado pela Paola de Orleans e Bragança, em parceria com a Glambox Brasil, deu muita repercussão. Há quatro dias esse vídeo tá online, ele tá rodando, e enfim, ele tomou uma proporção muito maior do que eu e eles, acredito, poderiam imaginar. E o que acontece? É muita gente escrevendo pra mim como se a minha forma de ver e viver fosse uma coisa tão incrível que chega a ser inacessível pra maioria das pessoas. E por que eu vou falar de resiliência e gratidão agora? Porque, em primeiro lugar, a resiliência vem de nós aceitarmos o que aconteceu, seja o que quer que for, por pior que pareça, e por mais que você acredite que o mundo tá caindo na sua cabeça. Ter aceitação é ter inteligência, porque algo que você não queria e já aconteceu, já aconteceu. Você não tem como reverter. O que você pode fazer é aceitar pra que isso fique um pouco mais leve e você consiga se abrir pra como lidar com isso. Portanto, isso é inteligência. E todos nós temos essa capacidade. Essa capacidade não é uma capacidade minha. Essa capacidade, ela tá em todos nós. mas eu vejo que a maioria das pessoas que assistiram esse vídeo, assistem outros vídeos meus e me seguem, acham que isso tá muito distante. Pois eu quero lembrar que quanto mais você acredita que isso está distante de você, mais tempo isso vai permanecer distante de você. Isso tem a ver com a forma de ver as coisas. Tá? Então a primeira coisa é essa. E agora falando sobre gratidão, é todo mundo me agradecendo muito por essa história colaborar com tantas vidas, sobre os meus depoimentos, sobre o meu trabalho. Mas sou eu que tenho que agradecer. Porque se eu tenho isso pra dar, se eu posso oferecer isso, isso não teria sentido algum se não houvessem pessoas que se conectassem com isso que eu posso oferecer. Então a gratidão, em primeiro lugar, é minha por tanta gente permitir essa conexão e essa possível mudança de pensamento, de forma de viver, que é o que o meu trabalho oferece e é o que eu me sinto realizada fazendo. Vamos lembrar que todos nós temos os mesmos potenciais, as mesmas capacidades. Não importa se as minhas histórias parecem mais difíceis do que as histórias da sua vida, porque cada um tem as suas e cada um tem que entender que histórias são histórias, elas passam e o mais importante é em que essa história colabora comigo e se colabora, né? Porque tem tanta coisa do passado que não serve pra nada. Na verdade, o passado não serve pra muita coisa. E não serve nem como aprendizado, porque se você for olhar pra trás e pegar todas as impressões negativas que você teve de situações difíceis, quando aparece uma situação nova, você tá tão enredado naquela história passada que você age com o novo baseado no passado. E quem disse que o novo é igual ao passado? A vida abre novas possibilidades pra gente a todos os momentos, é só a gente estar na presença, se conectar e se abrir, sem pressão nenhuma passada, tá? Bom, é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a resiliência é uma coisa a ser trabalhada, que todos temos capacidades. Eu não sou diferente de ninguém e o meu trabalho é justamente despertar esse potencial. E em segundo, a gratidão é pra agradecer por todo mundo me permitir que isso flua. Não é ninguém que tem que me agradecer, sou eu que tenho que agradecer, tá? Quero lembrar que os meus vídeos se concentram na minha fanpage facebook.com barra carineoficial. É só ir lá, curtir e acompanhar. Ou no meu canal do YouTube, que é o Carine, também. São esses dois canais, tá? E pra quem quiser receber o meu conteúdo semanal, gratuito, eu mando um e-mail por semana pra um grupo que eu tenho, que é o Grupo Viver com Leveza. É só se inscrever no link, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Hoje, excepcionalmente, a live está sendo no meu perfil. Eu agradeço a todos vocês, mas os vídeos continuam lá na fanpage e também no meu canal do YouTube, ok? Bom, a minha mensagem foi essa. Sou eu que agradeço sempre. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.